O passageiro é o segundo passageiro A vida também pras coisas que eu vou contar Eu vi um rio que sai do trono do cordeiro E um carneiro com o meu a brincar O passageiro deste mundo passageiro Eu vi a glória do Senhor que te quer bem Eu vi a noiva do meu Deus toda amorosa Eu vi nascendo a nova Jerusalém 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 Vocês Aleluia O passageiro deste mundo passageiro Dá-me tua mão Passa pro lado de cá Pois este mundo é passageiro Ele perece E meu Jesus Dei-me da terra Pra te dar Jerusalém Vocês Jerusalém Jerusalém A alma é vestida Com frio Sempre igual O passageiro Desse mundo passageiro Dá-me tua mão Passa pro lado de cá Pois este mundo Pois este mundo é passageiro Pois este mundo é passageiro Ele perece E meu Jesus Dei-me da terra Pra te dar Do o啦 Quem é um Dei-me da terra Seja O que este mundo pausa?